Esse é meu bem Olha aí, olha aí Um, dois, três, vamos já Aria Hoje estamos em Copacabana Obrigado pelo festival, obrigado Cida Cida invade, não a sua privacidade Mas Wagner, o que é a atitude carioca? É recompensar as pessoas E eu sou sobrevivente de uma escola inteira E como é que foi isso? Conta pra gente Isso foi em 1940 Os nazistas logo que entraram na Polônia Fecharam muito quieto no primeiro de maio Cida Moraes pergunta pra você no Gente Carioca Primeiro é um prazer te entrevistar Bom dia, boa noite, boa tarde É versátil, né, a sua profissão? É verdade Não existe dia, noite, tarde É trabalho constante Mas é uma delícia fazer o que eu faço Nessa coisa toda, gente carioca Uh, delícia Um, dois, três Paga cinco, seis Piso salarial pros bombeiros que arriscam a vida Tá, o fogo deles não pode apagar não Isso aí, não apaguem o fogo jamais Vamos valorizar essa profissão que é importantíssima Uh, com imagens de Gil Sarmento Direção de Daniel Chinitz E a Cida Moraes Cida Moraes para o Gente Carioca Com certeza Aqui a gente encontra muita gente Inclusive a história nos persegue Gente, Carioca vai onde a história acontece Aliás, onde o Rio acontece Alexander, como vai? Eu sou a Cida Moraes Ah, meu amor, te conheço Imagina Já cruzei com você umas duas vezes No mesmo lugar, perto da cidade do Botafogo Andando, né É um livro impactante Tô conferindo E, gente Vamos abraçar esse projeto Tá difícil aqui, gente Tá pensando que é fácil? Cida Moraes para o Gente Carioca No maior lugar do mundo Ai, Copacabana Um de cada lado, não Um de cada lado, vem cá Vamos me matar? Se beijar com esses dois Dá um beijo cada um aqui Ai, meu filho Ai, que delícia Bem-vindo, gente A live do programa Gente Carioca Então viva o Gente Carioca Você já chegou? Antes da gente começar Pelo menos Vamos trocar uma receita aqui O que você fez hoje pra comer? Pra almoçar? Minha filha, minha casa está em obras Mentira Infelizmente Ah, mentira Tem que comer em cima da cama Mas o detalhe dessas obras É o seguinte Que você não fica sozinho Pois é Não, é só a cozinha Eu não tô fazendo obra agora Ninguém é louco Fui obrigado Mas fui outra no prédio Terceiro, segundo, primeiro E eu fui agraciado Como não podia quebrar Pelo corredor externo Quebrou pela minha cozinha Então fui agraciado Com uma obra Na cozinha É uma poeirada Acho que amanhã acaba Se Deus quiser É o tal do Como é que chama? Aquele negócio Eu já esqueci Andar e vi a gente na rua Pois é, era maravilhoso Você sabe que segunda-feira eu saí Parece um deserto a rua Não, quando eu saio aqui no estúdio Aqui é mais tarde Já nove e pouco Mais as sete, oito Copacabana não tem mais ninguém Não tem ninguém vazio Pela minha área ali A minha rua então Não tem mais ninguém Eu queria deixar no ar Uma pergunta Que eu bolei aqui O que você acha? Vamos fazer uma enquete Você já comeu gato por lebre? Não é bom essa? O que quer dizer isso? Pois é Você já comeu gato por lebre? É crux Quando é crux é fã Então não tem negócio assim? Já comeu gato por lebre? Mas acho ótimo essa expressão Já comeu gato por lebre? Vocês estão assistindo o programa? Escreve para a gente Já comeu gato por lebre? Pensou que era, mas não era Era e foi Chegou na hora e não era, né? Depois virou É, gato por lebre Muitas vezes é o seguinte Quando você consegue alguma coisa É enganado É enganado É porque eu tenho visto vários programas Dessas gêneros novos Mudanças de sexo, claro A gente aprova O maravilhoso isso Então chega na hora Você pensa que uma coisa é outra E como é que acontece? Pois é Tem o lado negativo da coisa Que a gente tinha Hoje Até estava comentando com você Quando a gente veio Para cá Parece que um travesti Se envolveu com um rapaz E o rapaz Bateu, machucou ele Quer dizer Isso ainda existe, né? Será que ele achava Que era uma mulher E ia comer o gato por lebre? Não pode ser, né? É, tem É Pleno 2021 Beirando Pleno 2020 Beirando 2021 Você se enganar E levar alguém para casa E achar que Ah, não, para As boates estão fechadas As boates de guerra estão fechadas Não tem mais Nem uma boate, né? Então não tem nenhum ponto de encontro Assim Foi uma coisa Talvez o namoro à primeira vista E deu errado Parte financeira também Acho que grana entra no meio Isso Ih, lógico Grana hoje é Droga Eu acho que Muita droga Mas não é desculpa Para nada Claro que não 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 é desculpa Para nada É impressionante Porque Não se admite isso Isso Como tem feminicídio Isso é outro nome, né? É É É genticídio É gente É genticídio Não tem Tem que se cortar isso Feminicídio É A gente está num momento Muito complicado, né? Não, eu vejo assim Por exemplo Médico Chega em casa Foi que foi traído Médico O cara estudou seis anos Foi traído, né? Não é uma profissão A profissão é Uma profissão respeitada O cara estudou Cara, não Se a mulher traiu Conversa Isso não é aquilo Que ele quer mais Se ela não quer mais A gente não falta, né? Está todo mundo É, mas é egoísmo Estou eu aqui Solteiro, jogado fora E esse homem Ninguém me quer Ninguém me ama É, é uma coisa complicada Isso aí, né gente? Vamos combinar A gente tem Uma notícia ruim Atrás da outra Será que não tem Notícia boa, não? Eu acho que devia ter, né? Hoje Tem sim Hoje Estamos comemorando Dez anos Do programa Gente Carioca Muita energia É pra vocês Muita coisa acontecendo Em dez anos A gente fez tanta coisa, né? Respe Passamos em tantos eventos Festa Nossa, mãe Olha, eu vou te falar Não tem um espacinho no Rio de Janeiro Que a gente não tenha ido E sempre convidado É, sempre convidado Convidado de novo Na barra? Não, na barra Quer dizer, aqui a gente briga Do Iapoca ao Chuí Dentro do Rio de Janeiro A gente foi Tudo quanto foi lugar E esperamos ir de novo, né? Mas hoje 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 é o dia de quem? Hoje é o dia Do ator Do ator, é Hoje é o dia do ator Eu queria dizer pra vocês Essa profissão É, ator generaliza É, dia do ator Dia do artista Dia 19 de agosto O Papa Quando beija o solo É por amor onde ele pisa E eu Este humilde artista Vejo o palco em que trabalho E viva o teatro Eu quero falar uma coisa Eu ia falar também Este monólogo Que eu acabei de apresentar É uma emoção muito grande É desse grande ator E apresentador Fernando Henrique Pois é, eu não esperava isso Não foi nada armado Realmente Fazer homenagem O rapaz vem de Lindóia E está usando um texto meu Muito obrigado Pela homenagem O que eu escrevo por aí Isso foi levado em teatro Até eu já fiz diversas vezes É um dia pra gente refletir E pensar Como é bonita essa profissão, né? Como ela leva emoção Pra ver na sua casa Ou no teatro Aliás Falando em teatro Está complicado isso, hein? Parece que foi renovado Mais duas semanas, né? Até o dia 27 De agosto É Pra rever tudo o teatro Tem que ser Tem que ser Reaberto com muito cuidado, né? Cada vez mais Porque o negócio Não está liberado Ou dois a dois Trinta pessoas Ou fazendo live Diretamente do teatro Não é a mesma coisa, né? Já estão fazendo, né? No pé do outro É Agente Carioca Agente Carioca O programa gravado totalmente De Copacabana Pois é, gente Eu quero avisar vocês Estou usando a gravatinha A bomboleta branca A pedido de vocês Sempre no YouTube No Facebook A gente estava falando também Que ser artista É um estado De sublimação Porque quando você Se coloca no personagem Me rege Você que pode ter Tem mais propriedade Que você que fez Mais de sei quantos Milhões de personagens Filmes, teatro Hoje em dia Rege Quando você Vai interpretar Você sente aquele tesãozinho Na barriga Sinto Agora eu Vou confessar Essa nova forma, né? Eu sinto muito menos Essa nova forma De interpretar Para uma câmera Porque Não é televisão Não é dramaturgia Não vira dramaturgia E vira um informativo Vira show Assim Imagina Eu quero dizer a vocês Que ontem à noite Quer dizer Eu Tudo falso aqui Eu te amo Tudo falso Fala pra mim Eu te amo Mas aí estamos fazendo novela É dramaturgia Aí não é o espaço Que a gente precisa O que é o espaço? Então vamos explicar pra eles Aqui é o tablado Qual é a diferença De fazer cinema Para a televisão É Por exemplo O que eu falo do teatro Esse tesão do teatro É aquele espaço A coxia fica ali atrás Quando você vai entrar O friozinho não apaguei E aí Você tem a obrigação De estar perfeito Nesse quadrado Perfeito A gente olha no celular Vê se está maiszinho assim Não, vem na piada Porque Eu não sei Eu quero te dizer o seguinte Como é que você interpretaria agora No momento Esse momento Que é tecnologicamente correto Que é Para o celular Você Você vai fazer Faz de conta que eu estou do outro lado Você vai falar que me ama Eu quero ouvir você Me seduzir Através desse Pois é Pois é Me seduzir Aí o cara É técnico É técnico Vai lá Porque tem emocional O ator pode usar emoção E pode usar a parte técnica Eu acho Me entender Fica muito técnico Porque você não sente o humano Você sente uma imagem Porque teatro está difícil Não é Maurício Merezes Teatro está difícil Quando você começou a falar Talentoso Eu achei que você estava falando de você É uma imagem Sim A imagem Do seu parceiro De cena Então eu te amo Você olha para lá Eu te amo Eu te amo Falso Não Faz de novo Faz de conta que eu estou ali na sua frente Eu te amo Eu te amo É porque Você fala eu te amo assim Fica uma coisa fria Olha para mim e fala de novo Eu te amo Eu também te amo Ah está vendo que diferente Ah você viu Humano Humano é muito É Bateu Deu tesão toda Estamos com a máscara aqui Mas como é que você vai entrar em cena assim Senhoras e senhores Com vocês A estrelíssima Sem comentários Ojeira A palminha de nós está aí Vendo a plateia O aplauso O aplauso é muito importante O aplauso A gente quer tanto resenhar o aplauso Gente Pois é Aplaude a gente Vai Bota a palminha aqui para a gente no Facebook Vai Já começamos Falando do dia do ator Ele está nessa categoria Nossa homenageado de hoje Está na categoria ator Jornalista Apresentador Não apresentador não Dentista Também apresentava Ele estava no palco Enfim Chuvazeirão Grosso Escritor Você falou Escritor também Amigo Muito amigo Amigo Parceiro E um excelente Assessor de imprensa Sim Sabia tudo Os dois últimos livros dele O primeiro foi lançado Em alto estilo Ele imaginava as mulheres Que ele achava Que participaram da vida dele E o segundo foram os homens Que não foi lançado Porque da pandemia Foi em abril Foi interrompido Mas já estava à venda O livro já estava à venda E se assim que acabasse a pandemia Ele não deu tempo de chegar lá Sim Nosso amigo Lino Correia De amigos e de colegas Que viraram irmãos como você E desse programa maravilhoso Ai Lino Vamos com o Claudio Lino Correia vamos Vamos com o Claudio Lino Lino Nosso amor Nosso abraço Para você Que vai estar em festa no céu Com tanta gente bacana Tanta gente Que está fazendo festa com você Encontrar que ele gostava Esses ídolos todos ele gostava Todos os seus ídolos Todas as pessoas que você adorava Que estão te recebendo De uma maneira muito especial Porque você é uma estrela Você Foi assim Um grande mestre Que eu tive o prazer muito grande De trabalhar com comédia Que é difícil Tem uma luz maravilhosa Da Priscila Bronstein Que é realmente Uma grande pessoa também E tem o gente carioca Aderindo ao nosso projeto Aderindo à nossa arte O grande amigo da Jovem Guarda Deixa essa boneca Faça-me o favor Deixa isso tudo E vem brincar De amor De amor De amor Oh meu bem Aqui da Wanderleia Se estiver assistindo Foi assim Que lindo esse título, né? É lindo, né? Do Roberto Correia Do Renato Correia Da família dos Golden Boys E o Ronaldo A música foi assim Fez parte do meu filme E agora do livro Foi assim, Wanderleia Essa mulher maravilhosa Que é parte da vida De todo mundo Inclusive da minha Jovem Guarda Alias, vem cá Você é embalada informal, né? Tá linda Ah, que bom São seus olhos Olhos generosos Espetáculo essa mulher Generosos Olha, os olhos dos amigos São generosos demais Sucesso sempre Beijo, beijo Obrigada, obrigada Ele amava você, Wanderleia Amava Você é muito amigo da Wanderleia Já há 35 anos, não é isso? Exatamente, Cida Na verdade eu não imaginei Que eu fosse ganhar O meu maior ídolo Como uma grande amiga Não só a Wanderleia Mas como a família inteira Então é emocionante A lidar não só com essa estrela Mas com esse ser humano Tão de luz Essa mulher que me ensinou Tanta coisa boa, né? Então a Wanderleia Foi assim Da paixão Da ternura Do aprendizado Da superação Da beleza Não só externa Mas com a beleza do coração E eu só tenho a agradecer Estar celebrando aqui O Foi Assim com a Wanderleia Nesse momento de comemoração A foto aqui No Morro da Urca De 1984 Ela com Cazuza É uma foto minha Que eu fiz No Morro da Urca E uma outra foto dela Com o filho Leonardo Também Em 83 No Sindicato dos Metalúrgicos É foto minha Então De alguma forma Eu participo Desse trabalho Das histórias Da ternurinha E das histórias Dessa grande amiga Que vai estar sempre presente No Brasil Especialmente na minha vida Sempre ativo Sempre bonito E o mais legal De tudo Tá sempre batendo ponto Onde acontece no Rio Gente carioca A gente tá sempre junto Com todos vocês Por favor Vamos lá Por favor Agora Vamos de novo Por favor Pare Agora Hoje Abrindo Um parênteses Hoje é aniversário Do Elson Heid Parabéns Elson Colega Ator Músico Cantor E em breve Acho que ele vai estar lançando Um livro também Eles são artistas também E eles Entrei no meio Between Between Entrei Faz um Frank Sinatra Não faz? Faz o Frank Sinatra Faz o Elvis Presley Elvis Presley Olha Hoje Hoje tá A gente tá gostoso aqui Fazendo esse bate-papo gostoso Alô Avisa o Elvis Estamos falando Elvis Eu tô contigo Parabéns meu amor É Mas o Mas o Lino é um coração Ele é Correia O vazio está cheio de nada E o nada de vazio Esse é o título do filme De Lino Correia Que está como ator Né Lino O que que dizer O vazio está cheio de nada E o nada de vazio Olha Foi bacana Fazer esse filme Do Vinicius Bandeira Porque É um filme que tem Que o homem e a multidão Contracenam o tempo todo Todas as cenas foram feitas No meio da multidão Réveillon A profissão católica Aquele caos do dia evangélico Que teve no Parque do Flamengo E foi muito bacana E foi muito bacana Exercitar um trabalho diferente Junto com Carlo Mosse Ângela Valério Otávio Terceiro Alfredo Cássico e Alfredo Cássico e filmamos assim Foi muito bacana Eu estou vendo uma grande figura Meu amigo Otávio Terceiro Otávio Terceiro É Não tenho visto há muito tempo O Otávio Grande produtor musical Muito Conheço há muitos anos Roseirão De TV Globo Muitos anos atrás Agora É tudo improviso Ou tem um roteiro Não Tem um roteiro Tem um roteiro Cada ator tem um script Para a gente fazer E um personagem É totalmente movido O diretor Vinicius Bandeira Que é professor de cinema da UF Criou esse roteiro Já o segundo filme que eu faço É do Vinicius Você viu aquele outro filme Que eu fiz Que não é nessa linha Uma linha mais comercial E a gente tem Umas ideias Do que a gente vai fazer A gente estuda Os textos Que a gente vai fazer E a gente improvisa Em cima Desses textos Que a gente vai fazer Naquele momento A gente combina Com As minhas cenas Foram muito com Angelo Valério Muito Na procissão católica No dia da padroneira São Sebastião Padroneira do Rio de Janeiro Eu e Angelo Valério No meio da procissão A gente do nada Começa A fazer Respeitando Claro O evento religioso Uma cena que terminou Ficando bem bacana Agora as pessoas Colaboram na rua Eu acho que a gente Conta com esse improviso Teve uma cena Que foi muito engraçada Que o personagem Da Angela Valério Ela começa a me enforcar Meu personagem Na Praia do Leme Lotado E as pessoas ficaram Meio assustadas Eu sinto que é uma gravação É, não Até verem Que tem uma câmera Porque hoje em dia As câmeras de cinema São câmeras pequenas Pequenas na realidade Então as pessoas Pensavam que era uma confusão Na realidade Não era uma confusão Então foi bem interessante Fazer em Madureira Por exemplo Saindo ali Da estação de trem De Madureira Lotado E a gente dentro do trem O Otávio III Eu, o Carlo Mosse E a gente chegar A improvisar aquilo E as pessoas Não estão entendendo nada Depois que elas se veem Naquela multidão Uma câmera A ideia realmente Eu achei bem legal Já teve uma exibição do filme No espaço Glauber Rocha Em Botafogo Na focada de cinema da Faixa Tá entrando agora Um cinema de Santa Tereza também Tá sendo bem interessante Estou em cartaz Você sabe também Com a comédia Que já é uma coisa Completamente diferente A gente está em cartaz Há sete meses Oito meses Oito meses Quem aguenta com essa verdade O seu diretor Produtor esteve aqui também E vocês estavam no teatro Shopping da Gávea É, a gente estreou No Vanucci Um ano passado E aí quando foi em janeiro A produção conseguiu O Princesa Isabel Que tinha sido melhorado Teve uma pequena reforma E eu acho que bacana Porque a gente está fazendo Uma comédia Mesmo sendo uma comédia Você Inclusive o nosso queridíssimo Fernando Hesker Participa em off Fazendo uma voz lá Várias vozes lá E foi gravada E foi gravada aqui No estúdio da Supervídeo É, no estúdio da Supervídeo Que colabora O apoio da Supervídeo É, o apoio da Supervídeo Que colabora muito com o projeto Com a arte E acima de tudo Essa comédia traz uma mensagem Que eu acho muito legal Porque traz uma mensagem Sobre a valorização das relações familiares Que é muito importante A história de uma família Classe média alta São cinco atores Eu, o Lino Correia O Alex Gomes A Rita Luz A Flávia Sequeira E o Jefferson Gima O Alex fez algumas coisas de Globo Fez emalhação Fez por toda a minha vida Sobre o Cláudio de Bochecha Eu fiz uma participação Na Casa de Sete Mulheres E vim batalhando Porque é difícil Você que tem uma história do caramba Você sabe como é complicado A gente trabalhar com arte e cultura No Brasil Você acha mais fácil Continuar ou começar? Eu acho se manter muito mais difícil Continuar Eu acho que é prazeroso Mas eu diversifico o máximo o trabalho Eu estou fazendo o meu livro Eu estou exercitando o trabalho De uma série de coisas Na área de comunicação e arte Bom, próximo projeto existe algum? Ah, tem, tem Pode falar Ninguém quer falar aqui Não, guarda em segredo Para em breve Vim falar sobre esse projeto Que está aí Tá bom, obrigado E dizer também que foi um presente A trabalhar com o Fernando Resch No teatro A gente teve em cartaz Com a comédia Que a gente escreveu No Teatro Posto 6 Ficamos quase um ano Pena que fechou o Teatro Posto 6 É verdade Minha querida Está aí para o Manu Esportinho Vou trazer ela aqui É, traz ela sim Entendeu? Tá bom Obrigado mesmo por ter vindo Obrigado, querido Você é gente carioca também Bacana, legal Você já virou gente carioca É, eu não sou carioca Mas virei gente carioca Fernando Resch para a gente carioca Valeu Mostra o seu vestido hoje A primavera está chegando Graças a Deus Olha, cheio de flores Graças a Deus Então o vestido dela É americano Gente, aqui a gente é tudo O ator, o apresentador, o continuista, o estilo Tudo Me disseram em Boca Pequena Que o Faustão volta ao vivo No domingo Está sabendo disso? Não é? A fofoca é boa Essa é boa Essa é fresquíssima Que o Faustão está voltando no domingo Parece só com 4 bailarinas Agora eu não sei como vai ser o elenco A plateia é vazia, claro Como faz o Luciano Huck Já com fotos Aliás, até interrompi o meu curso de dublagem Que eu estava fazendo Por causa da pandemia É muito bom dublar, né? Eu acho dublar Você bota a voz Acho difícil Bota corpo Bota a emoção Corpo Emoção Numa outra pessoa Agora a dublagem podia continuar Porque você pode dublar separado, né? Você vai num dia Você faz todas as suas falas O outro faz todas as falas dele Então não juntam dois no estúdio Só gravar até acabar de elogiar tal luxo Gente, são aviõezinhos São aviõezinhos Vai, 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 vai Deixa que da onde é essa Enrico Enrico, italiana Medita ali É lá É lá Enrico Covéri 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 Enrico Covéri Não sei quem me engano Porque eu ganhei muitas gravatas no passado Então Passo Nós existem Ganhou um tjote Vocês esqueceram Deixaram na sua portaria Ah Ah Bom, voltando aqui nosso programa Bom O que é quinta do Santo Índio, senhor? Mas eu só posso falar para o senhor incorporar o português. Gente, quinta do Santo Índio é uma coisa tão maravilhosa que acontecia todos os primeiros sábados de cada mês. Ali no Casa Domingo. Que inclusive nosso amigo Domar, que nos levava lá. É no Costa Velho? É no Costa Velho. Gente, carioca hoje invade aqui. A festa quinta da Santo Índio, aqui na Casa Domingo. Olha só a alegria. 600 pessoas aqui se divertindo no primeiro sábado do mês. Olha que barato, que delícia. É muita gente. Gente, carioca para poder entrar lá é complicado, mas a gente vai entrar. Olha aqui, ó. Olha que confusão formada. O que é que está acontecendo? Agora vai para onde? Vai para onde? Ih, meu Deus, agora está mudando. É uma confusão só. É um verdadeiro baile português, onde tem dança. Quer dizer, você pode vir com a sua família. É muito legal aqui, muito divertido. E você que está em casa olhando, queria estar aqui, com certeza. Olha só, todo mundo dançando. Gente, carioca é assim. Dá de um beijo. Esse casal aqui, ele dá... Olha só, olha só. Olha só. Música Tomar, que é o nosso anfitrião de hoje, como é dançar para você? A dança para mim é tudo, para mim é a vida, a energia, o trabalho e a dança é fundamental. Já vou fazer 70 e estou aí. Legal? Música E é isso aí, gente. Dia de Carioca invadindo a sua casa e tudo o que acontece no Rio de Janeiro. Vem comigo. Música Vamos que vamos, porque, olha, fazer festa é aqui com os portugueses. Vou te contar, hein? Uma comidinha maravilhosa, bolinho de bacalhau, um vinhozinho, tudo de bom aqui, ó. Já, já a gente vai, ó, pasturzinhos de nata. Acreditem. Cida Moraes invadindo a sua casa com que há de que todos os portugueses. Música Conta o que vai acontecer, já, já. De imediato nós começamos dançando. Eles vão entrar... Cortejando as mulheres, né? De preferência, não deixando a minha amada na mão. Aí você, ó. Você entra dentro desse boneco, mas é pesado, né? Não, eu sento, ele vem, ela vem... A gente se encaixa aí. Vocês se encaixam dentro do boneco? É verdade, é isso aí. Quer dizer que, ó, você e o outro rapaz que é o Domar se encaixam? Nos encaixamos. Zé Pereira e a Dom Maria são os personagens tradicionais. Como tem... Já pensamos em trazer mais dois, mais três personagens. O Bocágio, o Zé do Telhado e mais um personagem pra formar mais bonecos. Portugal, nós temos bombões. Aqui nós vamos tocar com um ou dois bombões. Mas lá em Portugal... O que é o bombão? Mostra pra vocês. É um bumbo grande. Música 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 Cida Moraes com o Gig Antônio de Viana para o Gig de Carioca, invadindo a sua casa. Lá arriba. Alô, Galdino, carista. Galdino gosta dessas coisas. A casa do... A casa, mas já me lembrei de todas as... É uma casa à portuguesa, com certeza. Com certeza é uma casa portuguesa. É um lugar que eu me sinto muito bem, que eu sou filha, sou neta de portugueses. E depois... Uma festa, que tinha danças, tinha como se bem. Típicas. Típicas. Tinha aqueles bonecos grandes. Como é que se chama desses bonecos? É o Zé Pereira e a Dona Maria, são os personagens tradicionais. Como tem... Já pensamos em trazer mais dois, mais três personagens. Que eram caracterizados na época, que faziam essa festa. Todos muito bem, todo mundo muito bem caracterizado. Cantando e dançando vira, músicas portuguesas. Era uma festa muito alegre. Porque, como vocês sabem, nós estamos ao vivo hoje às quartas-feiras e sexta-feira temos o programa, não falamos o horário ainda. canal 6 da NET, meia-noite. Sexta para sábado, meia-noite a uma hora. Como agora ninguém está saindo tarde, fique em casa vendo a gente. Hoje é sem a imagem dos eventos. Ah, é? É sexta-feira com a imagem. Dez anos? Dez? Gente, dez anos. Senatura, dez anos, né? Senatura, dez anos. Adoro. É bordo de quê, dez anos, não sei? Não sei. Dez anos é bordo. Tem que ver na internet. De papel ou não? De papel ou não? Cada ano tem uma nomenclatura. O ouro é 25, né? Dá falta, dá falta. Já quer logo fazer. Bom, mas o Domário é entusiasta. Ela tem que dar parabéns ao Domário. Parabéns a ele, que é o cara que quer levar... Pra cima, sempre. Que é a maneira. Ele dança, ele canta. Você sabe o que é o movimento? Pró-sorregimento do Rio de Janeiro? Não. Então, vamos ver. Vamos saber o que é isso? Não, é claro que eu sei. Nosso amigo Jordi, que é entusiasta da cultura também. Ah, é? Jordi é um arquiteto, né? Ele é engenheiro. Ele é engenheiro. Mas ele é entusiasta dessa cultura de levantar o Rio de Janeiro, sempre com um bom astral, bom humor, sempre querendo cada vez mais que as coisas melhorem no Rio de Janeiro. O pessoal quer que reúne essa plena de pessoas maravilhosas, Fernando Resch e Paulo Almeida. Olha todos os dois, essas duas pessoas maravilhosas, ícones do showbiz do Rio de Janeiro. Meu nome é Nath Jordi, eu represento o movimento, o nosso movimento do Rio de Janeiro, sempre é um objetivo, levantar a imagem do Rio de Janeiro, fazer o presidente, essa mídia predatória flabal do Rio. Fernando Resch é o ícone gaiota que só é a imagem do Rio de Janeiro. Pessoal, uma salva de palmas para Fernando Resch. Os mandatos nossos, Daniel Chinis, Cida Moraes, somos melhores aliados do movimento do nosso movimento do Rio de Janeiro. E tem um amor pelo Rio que a gente até parabeniza. E a Karina Duque Estrada também está aqui, Karina faz aniversário, não é Karina não. É Karina? Não, estão falando aqui que Karina faz shows na casa do Minho, maravilhosos. Karina? 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 Peraí, meu Deus. É a embaixadora. Peraí, só um setinho. Somos todos por elas. É uma campanha que visa a sinalização de algum maltrato à mulher. Então, é uma campanha importante que a gente já já vai contar para vocês. Não nesse programa, mas a gente vai contar em breve para vocês. Por falar, Valorização, a mulher tem esse caso essa semana inteira? Temos que falar dessa menina de 10 anos. E esse pessoal que era contra o aborto. Isso é um absurdo. Como você viu isso, Sila? Você que é mulher e tal. Olha, eu acho que nesse caso é uma criança. Não tinha órgão nenhum formado. Como é que ela poderia dar a luz? Ela morreria. Ela morreria. Que isso? Ela tem que brincar com boneca ainda. Eu estava ouvindo que a coisa que ela mais queria depois que ela fez o aborto era brincar de bola, ela brincar na praia e ia fazer mais uma outra coisa. Quer dizer, a cabecinha dela ainda não entendeu o que aconteceu com ela. Ela não entendeu. E o pior é que o safado dizia que era um sexo consensual. Que isso? com todo o avanço de tudo na idade é impossível que esse sexo comece tão cedo, né? Claro, termina grátis com 12, 13, não aparece, hein? Eu lembro que eu tinha carrinhos assim, de carrinho em volta do tapete. Eu fui crescendo, meu avô não deu uma boneca, não. Me deu um palco de teatro. Meu avô era marceneiro também. Então, ele fez uma haste assim de madeira e tinha um pano. Eu ficava brincando de teatro com aquilo na casa dele em cima do tapete. Imagina só, você teve infância. Isso foi infância. Mas aí não tinha nada tecnológico, não tinha nessa época. Era brincar. Brincar e brincar? A gente era cara do vovô, gostava de ir. Porque eu ficava brincando com a cortina do teatro que ele fez para mim. Num tapete. Uma coisa tão simples, uma madeira simples, marfim, sei lá. É, mas brincar na infância é importante. Fazer teatrinho também. A gente não pode roubar a infância de uma criança. Claro. A gente não pode permitir que roubem a infância de nenhuma criança. É inadmissível isso. Agora ela deve ter atendimento psicológico e... Elisete, a Elisete está arrumando... Elisete, não é hora de arrumar nada, Elisete. Pelo amor de Deus. Elisete, fecha a janela, Elisete. Ela é assim. Está começando a ventar. Cara, ela quer mexer nas... Mas vai chover fim de semana, Cilda? Ah, espero que não. Espero que não. Eu soube que parece que sim, né? Bom, mas temos que ter uma notícia boa. Sempre notícias ruins. Ah, vamos. Uma notícia alegre. O que que é? Uma notícia boa? Deixa eu ver. Uma notícia boa, alegre. Tem que pensar. Tem que pensar, pensar. Uma notícia... A gente vê tanta coisa em jornal, na televisão também, né? Então, algo que a gente possa... Ai, que bom. Vamos relaxar um pouco. Ah, os museus. Os museus que reabriram. O Acristo Redentor reabriram. A Roda Gigante, gente. Quem nunca foi na Roda Gigante, vá. Que é maravilhoso. Inclusive, se você tiver, eu acho que uma conta... Tem? Uma conta. Em qualquer desses brinquedos, desses pontos turísticos, você tem desconto, se você for carioca. Eu nunca fui na Roda Gigante. Você já foi? Eu nunca rodei. Eu já fui. Eu tinha medo quando era pequeno. É maravilhoso. Mas a Roda Gigante vai tão devagar. E eu não rodo há tanto tempo. Ai, eu... Você já rodou? Ai, eu rodo. Eu rodo. Eu também estou rodando. Ah, então vamos falar das maravilhosas. Olha aí. As divinas divinas. Vamos falar de maravilhosas. Ô, Jane, você está aí, Jane de Castro. Gente, carioca vai onde o rio acontece. Segura essa manga, chupa esse quadrado que a gente está chegando. É ou não é, Hesky? Eu sei, eu já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei, se sorri, o importante é que emoções eu me vi. Eu me sinto maravilhosa. Meu Deus! Ai, olha, eu fiquei até emocionada porque eu nunca entrei no camarim da Jane. Das divas, das divinas divas. Não, mas eu, com certeza... Aliás, eu já comentei que a gente veio cobrir hoje as divinas divas. Claro, e é um prazer enorme estar com você aqui, mulher maravilhosa, mulher bem bicha, que gosta de travesti. Isso é que... É por isso que dá certo, né? Você, então, é... Eu acho que você é uma bicha operada, minha filha. Não é possível. Eu amo... Venha conhecer o camarim. Oi, desculpa. Olha a Brigitte. Ai, Brigitte, muito! Eu não gosto. É de primeira, meu amor. São as pioneiras, aquelas que atravessaram, que derrubaram muros, preconceitos. Você vê que hoje nós estamos conseguindo tudo. Nós não precisamos nem mais fazer a operação de sexo para ter o documento feminino. Nós já temos o nosso documento na carteira de identidade. Podemos usar o nosso nome social. Apesar que nós já temos esse nome, eu já tenho esse nome já há 45 anos, né? Você se realiza mais com esse nome há muito mais tempo. Ah, mas a Jane de Castro é o meu lado feminino fortíssimo. Mas também tem o outro lado. De vez em quando, quando pisa no pé da Jane, entra o Luiz de Castro, né? Que isso é normal, que a gente não pode esquecer que nós não somos mulheres. Nós somos homens, metade homem e metade mulher. Fluir os dois, às vezes, às vezes, ao mesmo tempo. E depende de alguma ocasião, vem só a meiga Jane e de outra ocasião vem o Luiz, que é meio perigoso. Esse Luiz, que está na sua carteira de identidade, hoje, a gente vai enterrar? Ou não? Não, de jeito nenhum, porque eu... Vemos que precisar o camarim, vamos entrando. Vamos, vamos. Vamos. Ah, isso que eu quero ver. É isso. Gente, olha, isso é um camarim para ninguém botar defeito, porque o bom gosto impera. Primeiro, turquesa, Maravilhoso. Olha que... Fala sério. Olha, não quero desfazer de nenhuma mulher, não, mas acontece que estão precisando dar um layout, né? Hello. Você já viu a manhecida? Você já viu o tamanho do meu brinco? O máximo. Você não tem coragem. O máximo. Só a bicha tem coragem para usar. Não, mas uma coisa que você valoriza é se adequar ao que você está usando. Eu chego maravilhosamente, sento aqui, ó, me concentro, me olho. Você tem alguma coisa que você faça antes? Eu passo, faço uma... Sempre, eu faço uma raspagem na pele, uma vez por mês. Minha pele é muito bem cuidada, eu sou 60, sentona, você sabe, mas você vê que você não vê uma ruga no meu rosto, né? A gente tem que se cuidar. Eu acho que o artista tem a obrigação de se cuidar para o público. E nós, travestis, somos muito mais olhadas, detalhistas. As pessoas olham para os pés, para as mãos, eles veem... A mulher já é a mulher. Então, o travesti, eles procuram, começam a procurar o defeito, o que ele tem que não é de mulher. Então, nós temos que esconder aquele lado que não é de mulher e botar o... Entendeu? O lado homem e botar o lado mulher para fora. Você aflorou o seu lado feminino e hoje, eu acho que você... Não, eu não, o Brasil todo acho e você e a Rogério e todos os que estão hoje nesse espetáculo, para mim, estou até arrepiada, são mulheres. Você está arrepiada porque você é uma mulher sensível, você gosta da arte, você é artista também, você é atriz, você gosta de teatro, já te vi em teatro, entendeu? Então, você tem essa sensibilidade, você está entrando no seu ambiente, então, você está recebendo uma energia sua também de atriz, entendeu? De uma pessoa de palco. Eu acho que em cima conspira a favor. E quando você entra também no camarim, você começa a se concentrar, ali que você começa a se incorporar. O artista, ele tem que chegar no mínimo uma hora e meia, duas horas antes para se maquiar, porque é ali que ele começa a incorporar a atriz, a cantora, é o que eu faço, eu começo a me maquiar, começo a decorar texto, a minha posição, o que eu vou falar, lembrar das pessoas que vêm. São mil detalhes que a gente tem que se olhar no espelho e ver. Você vê, eu estou me olhando. Eu estou olhando a sua maquiagem, dá um foco aqui no detalhe desse olho, perfeitíssimo. Você que fez? Eu sempre faço a minha maquiagem, é incrível que eu não consigo, inclusive quando eu faço televisão, os maquiadores ficam perguntando que fumê é esse que você faz? Mas sabe o que me ensinou? Foi o teatro. O teatro ensina muito. Quem não passa por teatro é muito difícil. O teatro é uma grande escola para a televisão. Eu vi, você repetiu a semana, ela colocou no Facebook, quando elas foram no Pedro Bial, a Rogéria, Leanda Leal e a... Nossa, divertidíssimas. As três estavam lindas. E aconteceu, eu estava nesse restaurante justamente sábado, justamente tem a ver com esse assunto. Nós estávamos almoçando, já falei que é do filho da Luciane Franco, muito bem recebida. Quando estava no ar, toma lá da cá, viu Daniel? Estava no ar. Sabe, a sábado eu estou tentando tomar lá da cá, a repressa. Aí quando, de repente, estava no ar. Estava o Estalabela, todo mundo almoçando, assim, numa boa. Mas de repente, quando entrou a Rogéria, é o capítulo que a Rogéria fez. Obrigada, senhores. Com vocês, a estrelíssima, sem comentários, Rogéria! Obrigada, senhores. A família de nós está aí, o Padre Valério, com os sinóculos. 68 anos, dá para enxergar. Até você, não lembrar. Aplausos! Aplausos! A Bete Maria vai fazer. Aplausos! Aplausos! Para tudo! A pessoa começou olhando a Rogéria, e ela entrou com o vestido do meio, entrou de Rogéria, aquela entrada, foi escrito para ela, foi escrito aquele capítulo, e ela entrou com a cantora, a atriz, Rogéria. E, e assim, um robo-do-chão vermelho, lindíssimo, por cima. Não é robo-do-chão, porque não é de dormir, né? Aqueles, todos de nylon, como é que chama isso? Você é um... É, é um casal. É um mantô. É, de nylon, né? Roupa de palco, né? Linda, linda, interpretando ela mesma. Rogéria era tudo, né? Era tudo. Porque a nossa geração, é uma geração que veio para ser artista. Essa nova geração, ela pensa em jogar cabelo, ela quer ser modelo. E nós estamos sem substitutas. Não surgiram outras que cantam, que dançam. E tem talento de vocês. Elas não estão preocupadas. Elas estão preocupadas mais com a beleza. Você vê que surgiu a Letty. Elas estão preocupadas com a Roberta Close. São pessoas, as novas estão se... Elas estão pensando só na beleza. E o nosso caso era diferente. Nós viemos... O conteúdo de talento. Nosso sonho sempre era ser artista. E eu acho que deu certo, né? Graças a Deus, esse grupo deu certo. Eu e Rogéria, a capa do jornal... Esse jornal é maravilhoso. É em Copacabana. E o Virgílio. Eles são maravilhosos. Olha só, uma capa. Eu moro em Copacabana há 40 anos. Eu vou ser visto em todos os bares. Isso é bom para o nosso ego. Porque falar que o artista não tem ego. Todo artista tem. Aqui, por exemplo, estou dando uma entrevista. Amanhã alguém me viu. me pede um autógrafo. Eu tenho que ser simpático. Eu disse, não, por que eu estou dando uma entrevista? Por que eu sou artista? Porque eu acho que isso faz parte do artista. Isso é a sede do público. Faz parte da nossa arte. E tem ouvido de esses jovens, atores, que cospem na cara dos outros, empurram câmera. Eles têm que saber o seguinte. Quem faz o artista, fora o talento, é a mídia. se não tiver mídia, meu amor, não tem sucesso. Você não é conhecida. E a televisão, queira ou não, ela entra na casa de todas as pessoas. Eu adoro. Eu dou valor a vocês todos. Eu acho que isso é maravilhoso. O trabalho é generoso. Entendeu? Eu sei que você está me entrevistando com a mesma energia que eu estou sendo entrevistada por você. Você está com carinho maravilhoso por mim. Isso é muito bom. A gente sente isso. Eu queria muito que você deixasse uma mensagem para as pessoas que você é uma pessoa tão bonita por dentro, do teu jeito, de tua maneira. Eu nunca te vi mal-humorada. Não, eu estou falando cedo. Eu nunca te vi com um sorriso. Eu nunca vi você de cara fechada. Eu nunca vi. Pode ser que tenha, de vez em quando. Mas você é zen com você. Você acredita no que você faz. Então, deixa um recado para o gente carioca de quem é Jânio de Castro. Você é uma pessoa muito espiritualista, né? Eu não dou valor à matéria. Isso já é, para mim, já é muito bom. Já me deixa muito tranquila. Não tem valor. Eu dou brinco, eu ganho. Eu dou de presente. O que eu não uso mais, eu dou. Eu não guardo nada que eu não uso. Então, eu sou desprendida da matéria. Eu acho que o espírito é fundamental. E eu acho que essa minha religião é que me faz assim. Eu leio a Bíblia, que eu adoro. Eu acho um livro maravilhoso. Preconceituoso. Em certas partes, porque eu não sei quem escreveu. Mas tem histórias lindas. Eu adoro Jesus Cristo. Eu sou espírita, mas eu gosto de Deus. Eu rezo muito quando acordo. Eu rezo quando eu deito. Eu gosto de rezar. Porque isso eu aprendi. Porque eu nasci numa religião evangélica. Inclusive, uma religião contra nós. E eu nasci dentro dela. Eu fiquei até os 13, 14 anos. Quando eu vi que não dava mais, eu saí. Na hora do almoço, tínhamos que rezar, dormir, rezar. Quando acordar, dá um bom dia ao sol. Se olhar a janela, bom dia. Agradecer a Deus. Salve nós. Olha quem está chegando. Oi! Camarim, camarim. Opa! Isso é um camarim, Rogério. Já aprendi também como é que se veja. Maquiada. Nada de cabejando. Imagina. Rogério, que prazer. E você aqui conosco sempre. É isso aí. Então, me emocionou, sábado, no restaurante Vela. E agora, a Jane colocou muito bem, muito bem matéria com o Pedro Bial entrevistando. Ainda era outra fase do Pedro Bial, né? É. Esse sentado aqui e as três aqui. A Lenda Leal, a Jane e a Rogéria. A reprise. Deve ser na divulgação do filme, né? Foi. Foi que a gente foi documentado. É. Já fizemos no Cine Rocks, que estreou lindamente. Bom, lembrando que hoje estamos ao vivo, né? E sextas-feiras, canal 6 da NET, meia-noite. Sexta pra sábado, meia-noite, gente carioca completo. Com as imagens, com os eventos. Hoje é um petit. Hoje, como a gente diz, é uma resenha. Mordeiro. É, é, é. É um petit comité. É uma entrada. É uma entradinha. E queremos dizer que esse programa foi dedicado, pedindo licença a todos. Todos vocês são importantes. Mas ele é um grande amigo nosso, né? De todos os sentidos. Ele faleceu semana passada, que é o Lino Correia. Então, esse programa foi todo dedicado pra ele, né? Ele está aqui com a gente. A ele, a família dele, que a gente não conhece, mas mandamos um abraço. Aliás, eu conheço a doutora, a doutora... A Osmael também, que é o companheiro dele. A Osmael, que é o companheiro. A doutora... Ai, 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 ai. A ele, eu lembro. A Miria. Miria, é ela. A cirurgia plástica, maravilhosa. A doutora Miria, que faz um trabalho com os autistas. Já fiz um trabalho pra ela muito importante. E que ela tenha força, né? Porque eles se vão, mas estão por aqui com a gente. Eu acho maravilhoso. Ah, queria mandar um abraço também, que faz aniversário. Fernando Picudo é hoje. Ah, é? Fernando Picudo. Fernando Picudo é hoje. Vou ser um grande amigo do dia. E olha, sábado é aniversário da nossa querida poetisa Rosemary Coutrin. Jura? Um beijo pra ela. Um beijo. E vamos aplaudir Nilo Corrêa pra terminar o programa. Nilo Corrêa. Nilo. Beijo. E a gente tem que brindar a vida, né? E brindando a vida, a gente brinda esse carinho, que é importantíssimo e indispensável. Esse é meu bem. Esse é meu bem. É o que eu te make.